o velhinho aí ó o sandi seja bem-vindo ao canal você se nunca olha as plantações aqui ó alguém já viu couve desse tamanho aqui esse tamanho de folha deixa eu arrumar aqui para vocês olha o tamanho dessas folhas dessas coisas aqui olha aqui não vou ter que mostrar para vocês vou ter que arrancar uma tia que eu tô meio bobado com esse aqui ó você já viu olha aqui eu vou usar de chapéu para mim arrumar aqui arrumar aqui ó o cara já não tem uma carinha pequena apenas duas três cara do urso aqui ó o arudinho ó e ele é só o tamanho dessa cor couve gigante orgânica essa aqui tá com os furinhos que os bichinhos vem e come né predador deixa eu ver aqui sabe como que é né tio olha se come não tem jeito ó mas isso aqui você pode dar para uma criação né olha aí a plantação não pode comer um pedacinho de orgânico duvido que quando você era pequeno você não foi na horta do vizinho pegar um pouquinho plantação invadir as ordens todos pegar uma covinha ó só que você come natural mesmo não tem esse negócio não porque não tem agrotóxico nenhum então gostou do vídeo curte comenta compartilha aí você que planta implantação aí olha só tamanho do céu e o desafio tá lançado então esperando o pessoal da estilo me mandar roçadeira aí para mim ver se a kawashima ou a estilo é boa tem a tal de eco aí também quiser mandar roçadeira para nós testar fazer um vídeo aí manda aqui para mim aqui né tem um canal só mandar mensagem ó sorpresão da estilo da eco da kawashima mandar roçadeira aí para você mostrar pessoal que a nossa roçadeira é boa então vamos esperar e assim nós vamos plantando e vamos fazendo os vídeos aí